Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre medo. Não os medos que nos fornecem segurança, mas os medos que travam a gente para conquistarmos nossos sonhos. Medos que nos paralisam do nosso avanço profissional e pessoal, que muitas vezes são fantasias da nossa cabeça e que nos deixam mais longe dos nossos objetivos. Segundo o escritor americano, Napoleão Hill, no livro Pense e Fico e Rico, existem seis medos básicos que todos nós partilhamos. Olha só, em maior e menor proporção, o medo da crítica, da doença, da pobreza, do amor, da velhice e da morte. Olha só, vamos superar todos esses medos agora nesse InsiderCast e vamos ter uma vida mais feliz? E para falar sobre esse assunto, a gente traz aqui a Sabrina Pascoal. Ela é Master Coach, palestrante, psicóloga e, olha, montanhista. Ela já superou muitos dos medos dela. Escalou quatro dos sete cumes, que são os pontos mais altos do planeta. Sabrina, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar e falar, contar um pouquinho da minha história pessoal e do que eu trago da minha vida pessoal para o trabalho, que acaba ajudando muito com essa questão do montanhismo que você falou. Satisfação, Sabrina, contar com você aqui no InsiderCast. Eu estou morrendo de medo em apresentar o nosso colega aqui, que é o Clayton Lúcio, porque ele é um nômade, virou nômade digital. Cada dia ele está num lugar do mundo. Está na Coreia do Norte hoje, Clayton? Não, não. Hoje eu estou em Alambadê. Acabei de chegar de Itapevi. Vim correndo para cá. Cheguei a tempo, graças a Deus. Sabrina, muito obrigado por estar nos convites. E também, como sempre, nós temos aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Clayton. Oi, Fábio. Sabrina, seja bem-vinda ao InsiderCast. E oi, Insiders. Sejam bem-vindos a esse episódio que promete e que já deixou na minha cabeça uma musiquinha que, eu confesso, eu sou extremamente medrosa. Esse InsiderCast hoje vai ser ótimo para tirar esses medos e levar para longe. Mas a musiquinha que está na minha cabeça é Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. E, para começar, entrando nos lobos que nos atingem e nos afligem, eu já tenho pergunta aqui para a Sabrina. Sabrina, a gente falou no começo do episódio dos seis grandes medos que toda pessoa tem. Para você, qual que é o conceito do medo? E como que a gente pode superar esse medo que paralisa muitas vezes, mas que, na verdade, são fantasias da nossa cabeça, né? Brinquei até aqui com a canção de criança, né? Mas é isso, mas que impede a gente de atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. Joia. Bom, Bárbara, é interessante. Eu sempre gosto de começar a falar sobre medo. Eu falo muito sobre isso, até porque eu uso muito das experiências que eu tenho na minha vida pessoal, né? Na questão do montanhismo. Mas o que a gente sempre fala é que coragem, né? Eu vou falar... Falando medos, eu vou falar sobre coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Porque muita gente pensa, ah, essa pessoa não tem medo. Então, ela é corajosa, né? É o que a gente normalmente fala. Só que é isso, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Por quê? Porque todos nós temos medo. Isso é natural, como vocês falaram. Existem os medos protetivos e existem os medos paralisantes. E a gente precisa distinguir um do outro, né? Então, quando a gente fala sobre coragem, que é fazer apesar do medo, se a gente for na etimologia da palavra, quer dizer, na origem da palavra, a palavra coragem significa coraticum. Vem do latim, que significa agir pelo coração. Então, o que significa isso? Que a pessoa que tem coragem é aquela pessoa que enfrenta os seus desafios, que enfrenta os medos. A gente fala que coragem é a bravura, né? Que vem de um coração forte. Então, eu acho muito bonito isso quando a gente imagina que coragem mora no coração. Eu acho lindo isso quando a gente imagina. Então, não é que tem pessoas que não têm medo. Todos têm. Só que é isso. Algumas pessoas enfrentam os seus medos, enfrentam os seus desafios com esse coração forte. Então, o que a gente muitas vezes precisa entender é o que está por trás do medo. Porque algumas pessoas falam assim, ah, eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento alheio. É o que está por trás disso. Ah, eu tenho medo de altura, de saltar de paraquedas. Não, você tem medo de morrer. Então, é interessante a gente entender o que está por trás do medo. Porque começa a ficar diferente. A gente começa a entender o que é o real medo que você tem. Quando você fala assim, ah, eu tenho medo de falar em público, você fica tentando lidar com isso. Não, você está com medo do que vão falar de você. Será que vão gostar de mim? Porque é o meu cabelo? Porque é a minha voz? Porque é a minha postura? Então, é isso que te impede de enfrentar aquela coisa de falar em público, por exemplo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. A gente entender o que está por trás do medo. E aí, gente, não existe outra maneira de vencer o medo que não seja enfrentando. Eu adoraria dizer outra coisa, mas não tem jeito. É enfrentando. Por quê? Porque quanto mais a gente se esconde, mais a nossa cabeça fantasia, mais aquele medo aumenta. E aí, cada vez vai ficando mais difícil de fazer aquilo que a gente tem medo. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, para os meus clientes, é comece aos pouquinhos. Peça ajuda se você não consegue fazer sozinho, mas enfrente os seus medos. Eu uso sempre um acrônimo, né? Que é da palavra medo em inglês, que é fear. Que é F-E-A-R. Falsos eventos aparentemente reais. Então, muitas vezes, é isso. O medo está aqui. O medo nem é tão grande. Quando a gente enfrenta... Quantas vezes a gente enfrenta um medo e fala assim, cara, era isso? Nossa, se eu soubesse, eu já tinha feito. Muitas vezes a gente entende que é isso. Por quê? Porque ele é muito maior na nossa mente. Porque a nossa mente é incrível para fantasiar. Ela é muito fantasiosa. Então, eu gostaria de dizer outra coisa, mas eu vou dizer o seguinte. Medo só se vence enfrentando. Então, medo a gente enfrenta. Não tem jeito. Sabrina, eu queria falar com você sobre objetivos, né? Depois que você passou por desafios e, principalmente, por você ter escalado os quatro cumes dos sete principais do mundo, eu queria saber como escalar esses cumes mudou a sua forma de pensar e as suas emoções em relação ao que acontece na sua vida pessoal e profissional. Tá. Deixa eu só primeiro esclarecer uma coisa, Cleiton. Porque, é claro, vocês não conhecem o mundo do montanhismo, mas eu gosto de deixar as coisas bem claras. Eles não são as montanhas mais altas do mundo, tá? Quando a gente fala sete cumes, são sete cumes mais altos de cada continente. As montanhas mais altas do mundo, todas, ficam nas cadeias do Himalaia e do Karakorã, que ficam na Ásia. Então, o que acontece? Que são as 14 e 8 mil, que a gente fala que são montanhas acima de 8 mil metros. Essas que eu fiz e que eu tenho esse objetivo de finalizar os sete cumes, são as mais altas de cada continente. Aí, sim, mas não são as mais altas do planeta. Só para deixar claro, se alguém vai ver, fala assim, Ah, Sabrina, tá mentindo. Então, eu só estou explicando direitinho, tá bom? Perfeito. Já aprendi alguma coisa nova. Isso que é muito legal, né? A gente sempre aprende. Mas vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho, assim, o que isso mudou para mim. As montanhas me ensinam. Eu sempre falo que as montanhas são grandes professoras para mim. Porque eu fui, cada vez que eu vou para a montanha, eu aprendo muito a lidar com as minhas limitações, a enfrentar os meus medos. Cada expedição é diferente, cada montanha é diferente. Então, assim, eu fui aprendendo muito a lidar com as coisas dos limites, porque às vezes a gente acha que a gente consegue até aqui. Quando a gente chega aqui, a gente fala, peraí, não consigo um pouquinho mais. E aí a gente vai estendendo esse limite. E a montanha é incrível para mostrar isso para a gente. Quando a gente acha que a gente não consegue mais, eu não consigo mais andar. Eu não consigo mais fazer tal coisa. A gente vê que a gente consegue, sim. Então, as montanhas, elas me ajudaram, me ajudam, né? Muito nisso, porque eu ainda faço montanhismo. E, claro, que unindo isso com a questão da psicologia, que eu sou psicóloga, o que a gente aprende muito na psicologia positiva é que a gente cria a nossa realidade aqui, né? Então, o que a gente pensa e a gente sente, e a gente traduz em comportamentos e atitudes. E essas coisas dão resultados. Então, se os meus resultados não estão sendo aqueles que eu estou querendo, eu preciso mudar aqui e aqui. Então, a gente chama isso de profecias autorrealizadoras. Então, eu aprendo muito nas montanhas, eu vivencio isso, mas é exatamente como a gente cria a nossa realidade. Por quê? A nossa mente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Então, enquanto se eu fico criando medo, dificuldades, impossibilidades, me subestimando, eu vou acreditando naquilo. E a gente entra em sintonia com aquilo que a gente emana. Se eu acredito, ah, eu não sou capaz, ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo, essa frase eu não consigo chega a me arrepia. Então, assim, ah, eu não vou conseguir fazer, não sei o quê. A gente acredita nisso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque realmente a gente tende a acreditar aquilo que a gente fala. Então, a PNL ensina muito isso, né, programação neurolinguística. As palavras, elas têm muito peso. Então, quando eu falo não consigo, você está falando para você que você não consegue. Não adianta eu chegar e falar, não, cara, você consegue. Vamos. Por quê? Porque você já definiu que você não consegue. Então, respondendo para você, sim, as montanhas me ajudam muito e a psicologia muito. Então, acho que as duas coisas andam muito juntas, assim. Quando eu sinto que eu estou meio que caindo na montanha, que a gente vai, chega uma hora que eu falo que o que leva a gente é a nossa mente, porque chega uma hora que o corpo já não responde mais. São tantas horas, tanto sacrifício, tanto perrengue, que a gente só anda porque a gente botou aqui na cabeça que a gente tem que andar. Então, me ajuda, sim, porque eu trago todas essas coisas para o meu dia a dia. Então, quando eu chego aqui na vida civil, que eu brinco, né, no lado A da minha vida, e às vezes eu começo a achar que as coisas estão difíceis, e de verdade eu penso, cara, você já enfrentou coisa mais difícil, para, sabe? Então, o tempo todo eu fico juntando as duas coisas. E eu trago muito esses exemplos para os meus clientes de terapia, de coaching, falando exatamente isso, dando exemplos de como a gente aprende no dia a dia na montanha. E aí eu trago isso para cá. Então, me ajudou, sim, a definir objetivo, a fazer planejamento, a lidar com os nossos medos, limitações, todas essas coisas. Sabrina, eu queria aprofundar um pouquinho essa história da relação do montanhismo com o mundo corporativo. Trazer um pouco mais, como você consegue trabalhar isso nas suas mentorias, nas suas consultorias, e trabalhar desde que a montanha, ela causa uma questão muito importante que é o planejamento, você precisa ter comunicação, você precisa ter liderança, trabalhar em equipe, fazer todo um planejamento para atingir o objetivo final. Na vida corporativa é a mesma coisa. Como trabalhar, fazer essa relação entre as duas coisas? Também, de novo, é bastante interessante, porque tem um link realmente muito grande entre montanhismo e vida corporativa, por isso até que eu faço as palestras nas empresas, porque a gente ouve o tempo todo nas empresas o que é gerenciamento de crise, a gente precisa planejar, a gente precisa ter objetivo, precisa ter meta, e a gente não precisa, ninguém precisa falar isso para a gente na montanha, a gente aprende que se a gente não fizer, a gente vai ter muito problema. Então, a gente naturalmente aprende. Então, por exemplo, vou fazer uma expedição, certo? Então, estou aqui hoje, alguém liga e fala, Sabrina, vamos para a expedição amanhã? Vamos! Não é assim, não é assim. A gente tem todo um planejamento prévio, então eu preciso ter X meses de treinamento, pegar mais pesado no treinamento X, quando eu sei que tem... Até falando especificamente para vocês, normalmente seis meses antes das expedições, a gente pega mais pesado no treinamento. Então, não é assim, tipo, não estou fazendo nada, estou, tipo, super sedentária há meses e amanhã eu levanto e vou para a montanha. Eu posso ir? Claro que eu posso, ninguém vai me impedir, mas o meu sofrimento vai ser maior. Será que eu preciso disso ou será que eu poderia ter me programado e me planejado melhor? Então, o planejamento faz parte do dia a dia da montanha, antes de ir para a montanha. Então, eu planejo todo o meu treinamento, foco na questão nutricional, então é legal você ver o que tem que comer, porque com que tipo de alimentação vai me fornecer mais nutriente para aquilo que eu preciso, porque é uma coisa muito específica, montanhismo. Aí, quando você começa a planejar a expedição, você planeja o dia a dia da expedição. Quantos dias a gente vai ficar? O que eu vou levar de alimentação? Qual o tipo de equipamento que eu preciso? Quantas roupas eu vou levar? Porque a gente precisa pensar que a gente está indo para lugares absolutamente inóspitos, onde a gente não tem nada. A gente, em algumas, de verdade, a gente é deixado por um aviãozinho no meio da neve e fala assim, beijo, volto daqui X dias. Ah, esqueci minha escova de dente. Vai ficar sem escova de dente. Ah, esqueci. Esqueceu, tá esquecido. Então, se você não tiver um planejamento muito grande, vai ser muito sofrido. Porque se chegar lá e não tiver alguma coisa, e coisas... Eu falei, né? Alguém vai falar, Sabrina, escova de dente é importante. É, mas não vou morrer sem escova de dente na montanha. Agora, se eu esquecer algum equipamento, pode inviabilizar a minha expedição. Então, eu preciso ter todo um planejamento. Esse planejamento tem muita coisa. Tem a questão da saúde física, como é que você está. Saúde mental, totalmente, que é um item muito, muito importante. Então, a gente fala muito sobre planejamento. Comunicação. Comunicação é super importante. Tanto na montanha, quanto na vida corporativa. Por quê? Porque se a gente não fala, se a gente não comunica, que a gente pode ter problemas na montanha. Se eu estiver passando mal, se eu estiver com alguma dor, se eu estiver... Enfim, qualquer questão, e eu não comunicar o meu grupo, porque ali o grupo, a sua equipe na montanha, é a equipe que está junto 24 horas por dia. Eu brinco que se tem uma tradução da palavra, do termo trabalho em equipe, é montanhismo. Porque lá você não fala assim, ai, estou com o saco cheio de tal pessoa, vou embora para casa hoje, né? Ou então vou desligar o Zoom, não vejo mais a pessoa, só amanhã eu ligo o Zoom. Não tem liga o Zoom, não tem vou para casa. Você está 24 horas com aquelas pessoas, porque você acorda, toma café, anda, você faz tudo com aquelas pessoas e você dorme na barraca com aquelas pessoas, com algumas pessoas, né? Então, quer dizer, você não desliga. Se você não tiver uma equipe muito bem azeitadinha, uma equipe que funciona como grupo, como time, acredite, pode botar perder uma expedição como já aconteceu. Então, comunicação, trabalho em equipe é fundamental. Você precisa o tempo todo estar falando com as pessoas. Em algumas montanhas, Fábio, a gente anda encordado, encordado quer dizer um amarrado no outro. Me fale se isso não é a tradução da palavra, da frase trabalho em equipe. A gente anda literalmente amarrado um no outro. Por quê? Como tem aquelas gretas que a gente chama que são aquelas fendas no gelo, né? Que em algumas montanhas tem fendas e que cai a neve e cobre. Então, você não vê. Se você pisar ali, próxima encarnação a gente se encontra, porque nessa já foi. Então, as pessoas ficam amarradas, porque se um cai, o outro ancora, segura. Então, isto é equipe, porque a sua vida está amarrada na minha, a minha está amarrada na da Bárbara, a Bárbara no Clayton, e a gente está junto. O perrengue, ele é em time. Então, se a gente não se entender e não trabalhar isso, a gente pode ter problemas sérios. Então, de novo, a gente não fala isso o tempo todo no mundo corporativo. Trabalha em equipe, mas fica com aquela coisa assim de trabalho em equipe, eu vou para casa e depois tchau. Lá, você realmente precisa... Claro que, às vezes, não acontece, mas o ideal é que você tenha uma equipe realmente que seja unida, que seja sinérgica, sabe? Para que as coisas funcionem. Então, todas essas coisas, Fábio, que a gente ouve no mundo corporativo, a gente trabalha lá. Meta. A gente sai daqui de casa com uma meta muito clara. Eu estou indo para a montanha tal que tem X metros, a gente vai escalar em tantos dias para chegar no cume. Acontece de não chegar? Opa! Claro que acontece, mas essa é a nossa meta e a gente vai fazer de tudo para chegar lá. Claro que não, se colocando em risco, essa coisa toda, mas a nossa meta é para isso e a gente trabalha para chegar nessa meta e a gente só desiste se realmente, por exemplo, tiver questões de, sei lá, estou correndo risco de vida, alguma coisa assim, se não, a gente vai persistir, a gente vai fazer, porque o montanhista é um bichinho aguerrido, determinado, disciplinado. Então, é isso, entende? Fabrina, para quem não está nos vendo, só está nos ouvindo, mas quem for assistir a gente também no YouTube vai perceber que você ama tanto as montanhas que você tem até tatuado no teu braço aqui, né? Sim. É um amor que já está na pele, né? Literalmente. Tá, tá. Agora, mudando um pouquinho, mais ainda falando, eu não sei se a minha comparação vai estar correta, me corrija, por favor, se não estiver. Eu queria falar agora com você sobre potencial. Como que a gente pode despertar o potencial de cada profissional, de cada empreendedor, cada um tem dentro de si. Esse seria, talvez, o cume de cada um de nós, alcançar esse potencial, descobrir, desbravar, e quando chegar lá, falar, ok, cheguei, já sei como é, já sei onde é, agora eu vou curtir a volta para a Terra para daqui a pouco eu subir lá de novo e sempre acessando aquele cume. Meu raciocínio está no caminho ou está mais ou menos? Não, está no caminho, sem dúvida nenhuma. O que acontece, por exemplo, em relação a potencial, até linkando isso com as montanhas, acho interessante quando a gente fala sobre isso, Bárbara, porque a gente ouve muito que as pessoas querem sempre uma receita pronta, uma receita para o sucesso. Olha, para que você tenha resultado, faça tal coisa, passo um, dois, três, claro que tem mil dicas, entre aspas, com essa palavra, não gosto muito, mas assim, o que acontece é o seguinte, não tem uma pílula mágica, não tem um botãozinho que a gente aperta e tal, não existe isso. O que a gente tem que saber é o seguinte, tá, potencial, como é que eu descubro ou desperto meu potencial, como você falou, primeira coisa é, a gente tem que ter um propósito, porque se assim, se eu não sei para onde eu estou indo, aquela história, como é que eu vou descobrir meu potencial máximo para aquilo, se eu não sei nem direito o que eu quero, agora eu estou trabalhando para pagar conto, para pagar boleto, você acha que esse tipo de pessoa vai despertar potencial? Desculpa, não vai, se a pessoa vai fazer aquele basicão, para ganhar, você tem que ganhar, pagar os boletos que cairão automaticamente no final do mês, então assim, primeira coisa é, tenha um propósito, saiba o que você está fazendo, tenha clareza do que você deseja, depois você precisa ter um plano estruturado, que é aquilo que a gente está falando do planejamento, porque assim, ah, beleza, eu tenho uma meta X na minha vida corporativa, profissional, seja lá o que for, se eu não definir um plano, eu vou sendo levado pela maré, aí eu posso dar, de novo, também aspas, sorte na vida, mas aí eu estou contando com coisas muito fora de mim, então eu preciso definir um plano, um passo a passo do que eu vou fazer, certo? depois eu preciso ter autoconfiança, porque também não adianta, ah, eu sei o que eu quero, eu tenho um plano, não sei o que, mas eu não acredito em mim, eu não me acho capaz, eu acho que eu sou, não está legal, falta muita coisa, desculpa, você pode ter um plano lindo, você não vai conseguir cumprir, você não confia em você, você não acha que você é capaz, será que eu dou conta do recado mesmo? Então assim, autoconfiança é muito importante, senão a gente acaba falhando no meio do caminho. Outra coisa que montanhista tem muito que a gente precisa para descobrir o potencial, persistir. Por quê? Porque a gente, o ser humano tem tendência à procrastinação, todos nós, uns em mais, em maior grau, outros em menor grau, mas todos nós temos uma tendência à procrastinação, porque isso até tem estudos que mostram que isso pode ser de fundo genético, que vem desde a época das cavernas, que a gente poderia falar, mas enfim, tem uma questão de uma procrastinação que é uma coisa meio natural nossa. O ser humano também, em geral, entra numa vibe muito de vitimismo. Ah, mas eu não consegui porque meu chefe, porque a minha empresa, porque a política, porque o Coronavac, Coronavac não, o Corona, sei lá, enfim, qualquer coisa, as pessoas vão colocando justificativas lá fora para eu não ter conseguido algo. Mas isso é muito, é muito falta de autorresponsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelos resultados que eu tenho. O objetivo é meu, o plano é meu. Então, assim, não é porque, ah, fulano não me deixou, porque meu chefe não sei das quantas. Não, né? Então, quer dizer, saia do vitimismo. Indecisão atrapalha. Se eu vou para cá, vou para lá, quero isso, amanhã eu quero outra coisa, não sei se aquilo vai ser bom, se não é indecisão. Faz a gente paralisar, faz a gente procrastinar. E excesso de controle, querer tudo absolutamente, não, Sabrina, eu fiz o meu planejamento, tá aqui, mas esse passo aqui saiu do controle, e agora? E agora a gente muda, meu amigo. É isso. Flexibilidade, resiliência, antifragilidade, que são palavras aí da moda, é isso, não tem jeito. Ah, mas eu quero passo a passo, se não funcionar, como é que eu vou fazer? Não funcionar isso, a gente readequa, a gente volta e faz outra, muda a rota, assim, recalculando a rota igual ao GPS, não tem jeito, a gente recalcula a rota, e a gente precisa lembrar que a gente ouve, que eu gosto muito dessa frase, as pessoas não fracassam, as pessoas desistem, então isso precisa deixar muito claro, ah, eu fracassei na vida, não, bonito, você parou, você desistiu, porque se você tivesse continuado, você ia encontrar uma maneira de fazer aquilo que você queria, e a gente precisa entender também que antes da gente ter sucesso, é normal a gente falhar, é normal a gente ter o que a gente chama de derrotas temporárias, e não fracasso, porque fracasso é pesado, uma palavra pesada, e como a PNL ensina, não tem fracasso, tem resultado, se o resultado não é bom, eu volto para ter um resultado diferente, porque a palavra fracasso, ela tem um peso, então a gente fala, não, não são fracasso, são derrotas temporárias, e a gente precisa entender isso, que antes de ter sucesso, é muito natural a gente ter fracasso, então eu acho que é isso, Bárbara, para descobrir potencial, é, tenha um foco, planeje, persista, saia do vitimismo, sabe, então já que as pessoas querem, que eu falei que não tem pílula mágica, que tem que fazer, mas esses são alguns passos que ajudam muito, tá, então assim, a gente tem que buscar, tem que fazer, porque não cai do céu, ai fulano tem, nossa, tem muito resultado, cresceu e tal, vai lá ver, sabe, aquela que a gente brinca, as pessoas só vêm em palco, mas o bastidor, muitas vezes, é pesado, e é no bastidor, que a peça é criada, é lá que a gente ensaia, a gente chega no palco, para brilhar, mas é lá atrás, que começou, então a gente precisa entender, que sempre tem um bastidor, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, é pesado, então o potencial, é fruto de trabalho, não tem pílula mágica, ai fulano tem um super resultado, beleza, sempre conversa, para ver o que fulano fez, para ter aquele super resultado, na vida, não sei se eu respondi, porque daí eu vou enrolando, vou pegando uma coisa com a outra, vou falando, não sei se era isso que você queria saber, acho que respondeu sim, super respondeu, você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas, que eu já estudei, é muito isso, acho que tem duas frases, que eu gosto muito, que a primeira é, Kim Zhu, que é uma frase, eu acho que é do, corpo de engenheiros, dos Estados Unidos, dos marines, dos Estados Unidos, que é, nós temos que fazer, então nós vamos fazer de qualquer jeito, e a outra é, todo ser humano, é tudo que eu quero, como é que é a outra, até deu branco agora, é tudo que um ser humano consegue, eu também consigo, eu acho que essas duas frases, se a gente conseguir incorporar isso, fica muito mais fácil lidar com os desafios da vida, agora eu tenho que te fazer uma pergunta, básica, simples e objetiva, muito fácil de responder, que é o seguinte, como conhecer o próprio perfil comportamental, e a própria individualidade, para se relacionar melhor com as pessoas, ter mais motivação, melhorar a comunicação, e a liderança, simples, básico, objetivo, aliás, facinho. Só isso, Cleiton? Fechou? Só isso. A resposta de um milhão de dólares, agora que eu vou ficar milionária, depois que eu responder isso, né gente? Como se conhecer em cinco segundos? Vamos lá gente, anota. Bom, falando sobre o perfil comportamental, é um assunto que eu amo de paixão, que eu estudo muito, por quê? Porque a gente fala que só tem uma resposta para as coisas que é se conhecendo, não tem jeito. Então se conhecer é fundamental, é o primeiro passo para a gente crescer, para a gente realmente ter mais resultados, para a gente descobrir o nosso potencial, todas essas coisas. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou planejar, como é que eu vou sonhar, como é que eu vou... Então é fundamental se autoconhecer, certo? Então o que acontece? Você precisa saber no que você é bom, quais são seus talentos, quais são suas habilidades, se você está usando essas suas competências, na atividade, por exemplo, que você exerce, qual o seu nível de flexibilidade, de automotivação, todas essas coisas. E a gente sempre fala, né, que só existe uma forma de crescer que é olhando para dentro, não tem jeito, certo? A gente precisa lembrar que tudo que está aqui fora é uma projeção daqui de dentro. Ah, porque a vida está assim. Ah, porque a minha família não sei das quantas. Tudo que a gente fala e que a gente olha aqui para fora é uma projeção daqui de dentro mesmo. Às vezes as pessoas ficam meio bravas quando eu falo isso, que eu falo sempre o seguinte, gente, olha só, sua vida para o bem e para o mal, parabéns, foi você que fez. A vida está incrível, show, parabéns. Minha vida está uma meleca, show também, foi você que fez, não fui eu, né? Só que as pessoas tendem a achar que quando está legal, eu sou muito boa, porque fui eu que fiz. Agora, quando está ruim, a culpa não é minha. A culpa é da Bárbara, do Clayton, do Fabio, de todo mundo menos minha. Só quando as coisas são legais fica a responsabilidade minha. Só que isso é muita falta de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Então, falando especificamente sobre perfil comportamental, eu faço o perfil comportamental, eu uso isso como uma das ferramentas no coaching e também na terapia, na psicologia, usando até uma plataforma. Por quê? O William Malton Marston, sem entrar em muitas questões, ele criou o DISC, que fala sobre quatro tipos de perfil comportamental, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Isso é do DISC. Eu não uso essa plataforma, eu uso uma outra, que também fala de quatro tipos de perfis, que são comunicadores, executores, planejadores e analistas. E aí é interessante, porque, assim, todos nós temos um pouquinho dos quatro tipos de perfil. E é legal se conhecer, porque daí a gente começa a conhecer, assim, quais são as características mais fortes de cada um dos perfis, como cada um dos perfis busca resultado, como cada um deles se comunica, como eles trabalham a questão da liderança, que tipo de líder eles preferem para funcionar melhor. Então, se conhecer é fundamental. E foi feita essa plataforma que eu uso, foi feita, eles fizeram uma pesquisa com 300 mil brasileiros e chegaram à conclusão que o maior, 32% dos brasileiros são comunicadores, que é o maior número que tem, que é 32% de comunicadores, que é muito a nossa cara, né, gente? Nós somos pessoas mais falantes, extrovertidas, que gostam de se comunicar, que gostam de trabalhar em equipe. Então, esse é o maior número de brasileiros que são comunicadores como primeiro perfil. Depois vem os executores, executores são aqueles que a gente brinca que são faca na caveira, né? Tipo, sangue nos olhos, são aquelas pessoas muito focadas em resultado, gostam de desafio, muito líderes. Depois vem os planejadores, que são aquelas pessoas que são mais estáveis, são pessoas mais calmas, que gostam de planejamento. E, por último, vem os analistas, que são pessoas muito mais detalhistas, muito mais voltadas para a questão técnica, que são pessoas muito perfeccionistas. Então, esse é o perfil padrão do brasileiro. Comunicadores, executores, planejadores e analistas. Então, é isso, Clayton, para a gente saber para que caminho a gente está indo, como eu funciono melhor, a gente precisa se conhecer para saber tudo isso que a gente falou de talentos, competências, habilidades, como é que eu funciono, como é que eu me comunico melhor. Senão, a gente sai errando pela vida e a gente acaba repetindo o padrão, às vezes, neuróticos errados porque a gente nem se conhece e a gente não se responsabiliza pelos resultados. Certo? Certíssimo. Sabrina, eu queria falar agora sobre produtividade. Principalmente, nos tempos agora desafiadores da quarentena, tem se discutido muito a questão da produtividade dos profissionais, dos empreendedores. Afinal, como ter mais produtividade em meio a esse período desafiador? Olha, a primeira coisa que eu falo, Fábio, que as pessoas costumam não gostar é você precisa ter uma rotina. Você diz, ai, rotina, que coisa chata! Tá bom, então fica sem rotina. Depois você me conta se você funciona ou não. Cara, não tem muito como fugir disso, né? Assim, por quê? Porque a rotina organiza. A gente precisa de organização. Nossa mente precisa de organização. Então, a gente precisa ter uma rotina estruturada. Por exemplo, um dia eu acordo às seis da manhã, no outro dia eu acordo às dez, no outro dia é meio-dia, você pode ter certeza que você vai começar a falhar em resultado. Por quê? Inclusive, porque a nossa mente fica bagunçada. Um dia, cada hora acorda no horário, cada dia... Não! Faz uma rotina e fala assim, ah, mas Sabrina, sei lá, de repente um dia eu comecei a trabalhar às oito, mas no outro dia eu não precisaria trabalhar às oito. Eu preciso acordar às sete? Não, precisar você não precisa, mas ajuda. Mesmo que você não precisasse, se você não precisa começar no outro dia às oito horas da manhã, poderia dormir um pouco mais? Pode, mas isso compromete o resto do seu dia, porque a nossa mente se acostuma com essa estruturazinha. Então, assim, mantenha a rotina, inclusive de horário de acordar, horário de começar a trabalhar, pausas e término, porque isso é uma coisa que tem acontecido muito, né, Fábio, nesses tempos de agora a gente está ouvindo as pessoas assim, nossa, quando eu vejo dá onze horas da noite eu estou trabalhando, que antes não ficaria no escritório, sei lá, deu dezoito, dezenove horas, cada um tem um horário, fecha lá e vai embora para casa. Hoje, como a casa virou escritório, as pessoas estão enlouquecidas com esse negócio assim, eu sei que eu atendo muita gente e eu ouço muitas pessoas falando isso. Ai, Sabrina, quando eu vejo deu dez horas da noite, deu onze. Então, está errado. Está errado, porque assim, você ficaria no escritório todos os dias até as dez? Não. Então, por que na sua casa você fica? Ah, mas é porque eu estou aqui sentada e não sei o que? Então, então é você que precisa colocar um limite, porque ninguém vai falar para você, desliga aí, chega, deu. É você que precisa estabelecer esse começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, como eu falei, é inclusive pausa para almoço e pausas ao longo do dia, porque a gente também no trabalho não senta na cadeira e só levanta na hora de ir embora. Ah, a gente levanta, vai tomar um cafezinho, não sei o que. É importante, não estou falando para procrastinar, mas para fazer pausas que são necessárias, até porque o corpo precisa levantar. Se a gente ficar sentado o dia inteiro, faz mal fisicamente, então a gente precisa levantar, estica, vai lá, anda um pouquinho, pega um cafezinho, sei lá, alguma coisa assim, precisa dessas pausas. A gente precisa desses horários definidos. A gente precisa estabelecer metas. O que eu vou fazer hoje? Se não está a coisa assim, ah, eu sento aqui e vou trabalhando, conforme for aparecendo. Tá bom, mas se a gente tiver a coisa definida, tipo, que reunião eu vou fazer, sei lá, que projeto eu estou fazendo, que trabalho eu vou montar, que apresentação eu vou fazer, e eu não sei, cada um dentro da sua rotina. Porque é importante também a gente ter isso, porque se a gente senta e fala, ah, eu vou fazendo conforme, sei lá, for entrando o e-mail, conforme vem mensagem no aplicativo ali do trabalho e tal, a gente tende a fazer o que com a energia? A energia faz assim, desfoca, e a gente acaba não completando as coisas. A gente fica, aquilo que a gente brinca, com excesso de iniciativa e pouca acabativa. Começa 400 coisas e fecha duas. Então, é melhor você falar, eu vou fazer isso daqui, vou começar por isso daqui, estabelecer prioridades, e prioridades assim, as pessoas tendem a fazer assim, ah, beleza, então fazer prioridades, aí começa, tem 15 prioridades, já errou, não vai funcionar. Por quê? Porque embanana o cérebro, então assim, coloque no máximo cinco prioridades. Você não pode ter 15 prioridades no dia, você tem 15, você tem alguma coisa errada, não pode ter 15. então colocar prioridades, por quê? Comece pelas coisas mais importantes, por aquelas coisas prioritárias, porque a gente tem a tendência a ter mais energia, obviamente, no início do dia, quando a gente acordou, e vai para o trabalho, né, seja o trabalho que for. Então, comece o dia pelas prioridades, porque depois, ao longo do dia, como é natural que vá caindo a nossa taxa energética, a nossa produtividade, a nossa motivação, aí eu estou com os trabalhos menos importantes. Então, começar pelos mais importantes, pelas prioridades, é fundamental também. Porque a gente precisa entender que a gente tem que, que ser produtivo é diferente de se ocupar. Às vezes a pessoa fala, nossa, trabalhei muito, despreme. E resultado você teve? Porque às vezes é isso, a gente se ocupou o dia inteiro, mas a gente não foi necessariamente produtivo. Como é que eu sei se eu fui produtivo ou não? Quando eu coloco prioridade, eu sei se eu fui, porque daí eu falei que eu ia fazer isso, 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 isso. Fiz, cara, fui produtivo e depois ainda fiz outras coisas. Agora, se eu deixo muito solto, eu posso ter essa tendência a ficar me ocupando o dia todo sem ser exatamente produtivo. Porque todo mundo tem, a única coisa que todo mundo tem igual no mundo é tempo. Tem gente que tem mais saúde, tem gente que tem mais beleza, tem gente que tem mais dinheiro. Agora, tempo, todos nós temos 24, ninguém tem 24 e 1, ninguém. Nem a pessoa mais milionária do mundo. Então, a gente precisa entender que assim, por que tem gente que a gente fala nossa, parece que o tempo da pessoa tem 48 horas o dia, né? Não, não tem. É que ela se organiza. Agora, se deixar a coisa frouxa, a sensação que a gente tem é que, cara, precisava ter um dia de 72 horas. Mas não é que precisava. Se você se organizar, você consegue. A gente precisa entender que as coisas mais importantes a gente não compra com dinheiro, a gente compra com tempo. dinheiro a gente consegue economizar, tempo bem usado ou mal usado, vai embora. Então, a gente precisa se organizar e precisa ter essa rotina realmente estruturadinha, não tem jeito. Aonde a gente investe o nosso tempo é onde a gente vai ter resultado. Não estou tendo resultado, com certeza você está focando no lugar errado, com certeza você está colocando menos energia onde você deveria. Porque se você colocar ali, não tem jeito, vai ter resultado. se você realmente focar naquilo que é preciso. Porque aquilo que eu falei lá atrás, é natural do ser humano procrastinar. A gente tem uma tendência à procrastinação. Então, se a gente não ficar atento, eu sei que tem gente que tem mais disciplina do que outros, eu sei disso. Mas, exatamente se eu sei que eu sou uma pessoa, por exemplo, mais com uma tendência maior a voar, me dispersar, o que a gente tem que fazer? É diminuir distrações. Então, assim, vou trabalhar? Sério? Deixa o celular, na sala, desliga o WhatsApp, desliga o Instagram. Porque fica aquele, porque alguém, às vezes, a gente ouve assim, não, Sabrina, mas assim, eu estou aqui fazendo alguma coisa, faz aquele, eu só vou dar uma olhadinha, nem vou olhar, só vejo a mensagem e volto. Mas parece que não, é se vai e volta, faz a gente perder o foco e perder energia. Eu sei que parece um exagero, mas não é. Se você começar a somar essas coisas, isso dispersa. E quando a gente perde o foco e volta, nosso cérebro leva um tempinho para focar de novo naquilo. Então, tire coisas que te distraiam. E hoje, o que mais distrai a gente é o celular. Então, se realmente é uma coisa muito importante, tira o celular da frente, porque isso pode realmente desviar a nossa atenção e vai ser complicado, não tem jeito. e a gente precisa entender que uma mente ocupada demais, estressada, não é uma mente criativa. Ah, não, mas eu sou multitarefas. A gente ouve muito isso, né? Eu só ouço assim, fala, me explica o que é multitarefas. Não tem multitarefas, gente. A gente faz uma coisa por vez. Não, Sabrina, eu faço três ao mesmo tempo. Não faz. Se você vai responder um relatório, você não pode responder um relatório e responder um WhatsApp ao mesmo tempo. Você não pode fazer uma apresentação e falar no... Não consegue. a gente vai fazer uma coisa e o que pode fazer é muitas coisas ao longo do dia. Mas multitarefa de fazer tudo ao mesmo tempo não existe. Nosso cérebro não funciona assim. Ele é monotarefa. Então, foca no que você vai fazer. Dê energia total naquilo para que aí sim você consiga ter o resultado que você precisa. Certo? Certíssimo. Sabrina, agora a gente vai entrar aqui, começar a entrar numa área que é mais para conhecer quem é a Sabrina. Então, para começar as nossas perguntas, eu queria entender e saber como que o montanhismo e a montanha entrou na sua vida. A gente tem quantas horas mesmo de podcast hoje? Olha, por mim, a gente estaria assim duas horas direto, mas como você tem outro compromisso depois, a gente vai ter que dar uma resumida. Mas por nós, a gente continuaria aqui por um bom tempo. Por mim também, porque eu adoro conversar e contar a história de montanha comigo mesmo. Mas vamos lá, vou tentar ser sucinta. Montanhismo é interessante porque assim, eu não sei, mas eu acho que ninguém está dormindo de acordo e fala nossa, acho que eu vou escalar montanha, não estou fazendo nada. Eu acho que não é assim, então comigo não foi assim. Eu comecei, eu sempre falo que eu fui num crescendo, então eu sempre gostei de, o que as pessoas chamam de aventuras, vamos dizer assim. Então eu sou mergulhadora, mergulho, morei no Rio de Janeiro muitos anos, mergulhava, sei lá, todo final de semana, pelo menos a cada 15 dias. Gostava de fazer trilha, eu sempre fui assim, coisas voltadas para a natureza, sempre gostei muito. Aí eu fui aumentando trilha, porque a gente, é aquilo que eu falei do desafio, a gente vai aumentando o desafio. Então eu fazia trilhas menores, trilhas de um dia, daqui a pouco você vai aumentando, aí eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, que são 800 quilômetros andando pela Espanha, aí depois eu fui fazer Machu Picchu pela floresta lá, não pela mata, não chegando em Machu Picchu. Fui fazer Patagônia, então assim, eu fui aumentando o desafio na questão das trilhas. Mas eu tinha um sonho assim no meu coração, que eu sempre falava que o dia que eu fizesse isso eu podia me aposentar das aventuras, porque eu já tinha tipo, check, zerei a vida, sabe? Que era fazer o campo base do Everest. Eu tinha, não me pergunte de onde, que eu não sei te explicar de onde veio, mas eu tinha uma coisa com fazer o campo base do Everest, mas era campo base, porque, porque já tem 5,300, porque o Everest é o ponto mais alto do mundo, né? Que tem 8.848 metros. Nunca me passou pela cabeça isso, porque era tão absurdo, que eu falava, cara, o campo base eu já tô felizona se eu conseguir fazer. E eu fui fazer em 2013. E quando eu fui fazer, eu me encantei, Bárbara, eu fiquei completamente apaixonada por aquilo, porque já é no Nepal, que é um lugar mega diferente, você tá indo pro Nepal, né? Assim, você não tá indo pra Europa ali, tipo, vou pra Paris, nada contra Paris, que é maravilhoso, mas, cara, eu tô indo pra Nepal, vou pra Katmandu, né? Então, assim, já começa muito diferente da gente, é uma questão, aquela coisa do, eles são muito espiritualizados, é um país muito pobre, então, chocam, algumas coisas chocam a gente e tal, mas foi incrível a experiência. E eu amei, amei, amei estar naquele, naquele lugar, naquela expedição com aquelas pessoas e tal, e eu me encantei mesmo. E aí, o que eu achei que eu tinha, tipo, zerado a vida, que eu não precisava mais viajar, na verdade, foi só um, foi o start. Ali, ó, dali pra frente, foi, só foi aumentando. Como eu gostei muito, eu falei, eu acho que eu vou fazer mais uma pra ver se eu gostei dessa história toda, se eu gostei mesmo de montanha, ou se foi só essa experiência que foi muito incrível. Aí, no ano seguinte, eu fui fazer o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, que fica na Tanzânia. Aí, eu me encantei, eu falo que eu vou me encantando pelo mundo, aí, me encantei pelos africanos, eu me encantei pelo Kilimanjaro, eu achei aquela montanha mágica, foi maravilhosa, daquela expedição, e a gente fala também que o montanhista é um bichinho meio esquisito, porque a gente sobe sofrendo, vai no perrengue, é uma coisa atrás da outra, aí quando você desce, já começa assim, e aí, gente, qual é a próxima mesmo que a gente vai? Tem tudo uma gente meio estranha, sabe o povo meio esquisito? E aí, quando a gente desceu do Kilimanjaro, começou a história assim, qual vai ser a próxima? E eu tava quieta ali, e tal, os meninos ali da expedição começaram assim, não, cara, vamos pra Concagua, vamos pra Concagua, e o Concagua era muito grande pra mim, Sabrina, aquilo que eu falo dos limites, né, era muito grande, porque é uma montanha mais alta do mundo, fora da cadeia lá do, da Ásia e tal, é a montanha mais alta do mundo, ela tem 6.992 metros, ela é muito alta, ela tem quase 7 mil metros, e aí eu pensava, não, Sabrina, para, cara, tá achando que você é o quê? Não, pé no chão, você não é montanhista, é aquele dialogozinho horroroso que a gente faz com a gente, né, mas eu sou tinhosa ao mesmo tempo, né, e aí eu pensei assim, ah, cara, eu vou, se der errado, eu volto, devo nada a ninguém, dinheiro é meu, mochila é minha, né, se der errado eu volto, e aí no ano seguinte eu fui fazer, e deu muito certo o Concagua, foi assim, incrível, e aí eu me encantei de vez, aí eu falei, cara, agora que eu fiz o Concagua, eu me achei, sabe o que você se acha? Eu me achei, pra mim, eu brinco que foi no dia do poder, quando eu cheguei no Comida Concagua, que eu falei, cara, agora eu vou fazer montanha, tipo, até quando minhas pernas aguentarem, então foi assim que começou, Bárbara, a história do montanhismo, entendeu? Sabrina, tem algumas perguntas que eu vou fazer pra você aqui, né, assim, você já, você foi falando da sensação, e tudo mais, das montanhas, eu queria saber o seguinte, qual é a sensação de chegar no cume da montanha, e, queria te fazer outra pergunta, a sensação é semelhante àquele estado de fluxo que a gente costuma estudar na PNL, e uma pergunta um pouquinho mais técnica, se você quiser responder, tudo bem, tá? Você tem alguma âncora ligada a esse estado de fluxo? Caso seja o estado de fluxo, a sensação que você sente? A sensação de chegar no cume das montanhas, eu não sei nem se eu consigo traduzir isso em palavras, sabe? Então, mas assim, é uma sensação tão incrível de você estar nos lugares mais altos, né, assim, dos continentes, no caso, e daqueles lugares onde você está, a sensação de, assim, nossa, pouca gente pisou aqui, pouca gente tem essa, essa oportunidade de estar vendo o que eu tô vendo, de vivenciar isso, é uma sensação muito incrível, sabe? E a coisa da superação, Cleiton, isso pra mim é muito, muito forte, sabe? Porque montanhismo é difícil, de fato, é muito exigente, é um esporte que te exaure, assim, leva você no limite. Então, quando você consegue vencer tudo que você colocou como crença limitadora, como, ai, não sei se eu dou conta, não sei se eu consigo, como eu falei, o negócio do Aconcagua, você tem essa sensação de, assim, eu estou no lugar onde eu deveria estar, aqui eu tô no meu, na minha melhor versão, sabe aquela coisa da minha melhor versão? Essa sensação que eu, Sabrina, tenho, quando eu chego no Cume da Montanha, eu tô no melhor que eu podia ser, com certeza, então, assim, é um estado de fluxo, sim, com certeza, não tenho dúvida, de que, assim, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô no lugar certo, mesmo com todos os perrengues, que é uma sensação muito maravilhosa, muito, muito, muito maravilhosa, que é difícil até escrever, sabe assim, eu não sei, não tenho palavra, mas é uma sensação realmente, assim, de plenitude, eu me sinto plena lá em cima, sabe? Quanto à âncora, eu não tenho, assim, uma âncora específica, mas eu tenho pensamentos fortalecedores, sim, quando eu começo a baquear, que hoje eu já me conheço um pouquinho mais nas montanhas, e eu sei que em alguns momentos eu já quase desisti em algumas, e aí eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, não tenho uma âncora específica, mas eu tenho, eu trabalho muito os meus pensamentos fortalecedores. Sabrina, você falou no início da nossa conversa, com relação a, todo mundo vê quem performa bem, quem tem sucesso, mas ninguém vê os bastidores, né? O que a pessoa tá fazendo, pra atingir um determinado resultado? E aqui nessa nossa pergunta, a gente quer saber um pouco mais de você, né? Todo mundo vê o seu lado do montanhismo, do sucesso, profissional, pessoal, mas o que que você fez durante a sua carreira pra atingir os seus resultados, que hoje você consegue, consegue almejar e conquistar? Falhei horrivelmente, sabe? Foi isso que eu fiz, eu falhei drásticamente. Sabe aquela coisa de aprender com os erros? Não, porque de verdade, aquilo que eu falei, as pessoas veem o palco, mas não veem os bastidores, né? Então as pessoas acham assim, ai, nossa, é fácil pra ela falar sobre alta performance, é fácil pra ela, não, não é fácil não, gente, não é fácil não. Eu errei muito, eu falhei muito. Mas o que eu acho legal é essa coisa de você ir aprendendo com os erros. A gente continua errando, mas vamos errar diferente, sabe? Vamos fazer um erro novo, porque a gente tem que aprender com os erros que a gente já fez. Então, como é que eu fiz pra ter os resultados? De verdade, eu errei muito, eu falhei muito, continuo falhando muito, mas o que eu faço é procurar aprender com os meus erros. Pra que eu erre realmente diferente numa próxima vez, porque eu sei que falhar a gente vai, que errar a gente vai, porque é natural, nós somos seres humanos, a gente tá aqui pra aprender. Agora, se a gente não aprender, a gente fica só na repetição neurótica de comportamento, como eu falei. Se eu aprendo, eu falo, beleza, aquilo não funcionou, então eu tenho que fazer diferente. A coisa da PNL do resultado, não tem fracasso, tem resultado, se o resultado não é aquele que eu quero, eu preciso mudar todo o processo pra que o resultado seja outro. Então, é bem isso, sabe? Errei muito. Sabrina, infelizmente, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo e a gente sempre pede pros nossos convidados deixarem um recado pros nossos insiders, então eu gostaria que você deixasse o seu e, além disso, os seus contatos, né? Porque a gente continuaria aqui conversando por muito tempo, como o nosso tempo é limitado, então, pra quem quiser continuar essa conversa, como que pode te achar? joia. De recado final, Bárbara, que eu diria o seguinte, a gente não é capaz de mudar o que a gente não conhece, né? Então, se permitam, se permitam fazer diferente, se desafiem, saiam da zona de conforto e aproveitem o que a gente tem de maravilhoso, que é a neuroplasticidade da nossa mente, né? A neuroplasticidade é a capacidade dela se reorganizar, dela criar novas conexões neurais e a gente só faz isso através das experiências que a gente tem. Então, se permitam ter experiências diferentes. E quando eu falo isso, não precisa ser nada grandioso, só diferente, diferente do dia a dia, diferente do que a gente tá acostumado, não precisa ser nada uau, não, então agora a Sabrina quer que eu vá escalar o Everest? Não! Você pode mudar uma coisa pequenininha, mas só o fato de mudar uma coisa, fazer algo diferente na tua vida, já faz a sua mente funcionar diferente, né? Então, assim, eu sempre, eu falo pros meus clientes, eu falo nas lives e tal, eu sempre falo, sejam pessoas interessantes e sejam pessoas interessadas, sabe? Sejam curiosos, porque eu sempre digo isso, a única pessoa que vai estar com a gente até o último suspiro é a gente. Então, sejam pessoas com quem vocês gostariam de conviver, porque daí é incrível falar assim, cara, eu gosto de quem eu sou, eu ficaria comigo até o final da vida, sabe aquela coisa? Então, só que a gente só consegue isso se a gente realmente sair da zona de conforto, sair do comum, ser realmente curiosa, se interessar pelas coisas e a gente se torna pessoas muito mais interessantes. Então, acho que é isso, assim, eu gostaria de deixar isso como recado pras pessoas. E quais os teus contatos, Sabrina? Ah, é verdade. por favor. Bom, eu tenho um canal no YouTube que é Sabrina Pascoal, né, tudo junto. No Instagram é arroba Sabrina underline Pascoal, e o Pascoal é com CH, né, Paschoal. Na verdade, em todas as redes eu estou como Sabrina Pascoal, no Facebook também como Sabrina Pascoal, então, me acham aí no Instagram, no Facebook, no YouTube como Sabrina Pascoal. Perfeito, então, Sabrina, a gente agradece mais uma vez a tua participação. Eu queria só fazer um encerramento rápido aqui, porque você tem horário e já passo para os meninos. Só queria deixar registrado aqui que mexeu muito comigo esse exemplo que você deu do palco e do bastidor, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou literalmente com a mão na massa do bastidor e era um bastidor que eu me acho. Mas às vezes eu preciso estar no palco, todo mundo precisa estar ali e às vezes eu me limito de estar. Então, essa nossa conversa que hoje me fez pensar muitas coisas, espero que tenha feito os insiders pensarem também e eu queria mais uma vez te agradecer pelos insights tanto do montanhismo como de profissão como de vida. Obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Fá, Cleiton, muito obrigada por mais um Insidercast. Insiders, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente se encontra num próximo episódio. Meninos, é com vocês. Obrigado, Bá. Sabena, muito obrigado por ter estado nos convites novamente. que eu tenho para dizer o seguinte, umas duas semanas atrás eu voltei a estudar coisas que eu amava estudar, desenterrei alguns livros e eu estou estudando agora, peguei uma pochila minha de Master em PNL e voltei a estudar. E uma das coisas mais interessantes que você falou aqui foi sobre a disciplina. Verdade, a gente precisa ter disciplina. A gente pode nascer no berço mais rico do mundo, a gente pode ter todas as oportunidades, mas se a gente não tem disciplina, se a gente não tem rotina, se a gente não tem um foco, um objetivo claro, e a gente não consegue. Socialmente falando, os países mais desenvolvidos no mundo, se você olhar a fundo, a disciplina é muito mais rígida do que nos países que não tem tanta prosperidade. Então, eu acho que isso foi fundamental para mim, falou muito comigo sobre ter disciplina, sobre ter rotina, já venho adotando há muito tempo atrás, quero voltar a estudar mais sobre isso e foi muito bom reviver coisas sobre a ótica de outra pessoa. Muito obrigado, eu acho que o seu exemplo sobre ser montanhista foi sensacional e é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sabino. Opa, obrigado Sabrina, obrigado Clayton, obrigado, o que me marcou aí que a Sabrina falou foi que as pessoas não fracassam, elas desistem. Então, ficou muito marcada essa frase para mim, para a gente encerrar esse episódio. Eu queria convidar todos os insiders que chegaram até aqui para seguir o arroba insidercast em todas as redes sociais e também enviar um e-mail para o contato arroba insidercom.com envia a sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, sugestão de entrevistado também vale. E curta a nossa página, curta todas as nossas redes sociais e a gente vai ficando por aqui, espero ver vocês num próximo episódio e fui!